Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de Educação Física, mas antes eu trouxe um devocional, trouxe uma frase que fala o seguinte, somos aquilo que pensamos, falamos e fazemos. Então, se pensamos coisas boas, falamos coisas boas e fazemos coisas boas, nos tornamos pessoas muito boas. Entenderam? Então, esse é o nosso devocional, que vocês possam meditar nessa frase e vamos para a nossa aula de Educação Física. Olá, crianças! Nessa atividade vocês terão que desenvolver a coordenação motora através do balão do seu corpo e vocês precisam do balão para fazer essa atividade, ok? A primeira fase é jogar o balão no ar, manter o balão no alto, usando somente a cabeça para manter ele no alto, ok? Então, jogar o olho para cima, manter ele no alto, usando somente a cabeça, ok? A próxima fase é o seguinte, vocês usarão os braços para manter ele no alto. Não, não é as mãos, somente essa parte, o cotovelo, ok? Jogou a bola com o balão no alto, manter o balão no alto, usando somente o cotovelo. Terceira fase, manter o balão no alto, usando a coxa, o joelho aqui, a coxa, ok? Aqui assim, ó, um exemplo, pode usar a perna direita ou a perna esquerda, ok? Quarta fase, manter ele no alto, usando somente os pés, pode ser o pé direito ou o pé esquerdo. Espera ele cair. Ok? Terminou as quatro fases, vocês usarão uns 20 segundos para cada fase, porque depois vocês irão fazer a atividade. Aí vocês podem até fazer com alguém da família ou alguém que estiver em casa para vocês fazerem junto com um espaço demagrado. Porque é quem passa mais tempo, né? Eu demarquei aqui com a corda, né? Um quadradinho aqui. E aí vocês fazem a mesma atividade. A primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase. Usando 20 segundos para cada fase, somente no espaço demarcado. Aí vocês podem competir ou vocês podem procurar usar aqui para vocês mesmos, fazer até o final, né? Com a cabeça, cotovelo, joelho, né? A parte da coxa, joelho e os pés. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa atividade e até a próxima aula. Tchau. Tchau.